Cabelos, skins e faces grátis aqui no Roblox! Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar todos eles de graça! Então já se inscreva no canal e deixe seu like, estamos com 200 mil inscritos! E a palavra do dia é coelho! Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho! E se você quer aprender como conquistar Robux, vai no meu perfil do canal e entre nesse link! O jogo se chama Big Draw Planet, esse jogo daqui! Bom pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é tá indo me seguir pra essa parte! Vamos seguir durante todo esse caminho aqui colorido, como vocês podem ver! A gente vai ter que chegar até o final! Lembrando pessoal, que a gente vai ter que tá desbloqueando essa parte do gelo! E caso você não tenha desbloqueado essa parte do gelo, eu vou tá deixando um link aí do vídeo, onde eu mostro como desbloquear essa partezinha daqui, tá? E aí pessoal, a gente vai ter que tá indo atrás de procurar a primeira skin! Então pra isso a gente vai ter que tá passando todo esse hallzinho de novo, né? Passando por essas casinhas! Chegando aqui pessoal, você vai ver que vai ter dois caminhos! A gente vai seguir por esse caminho daqui, aonde tem essa cabaninha, tá pessoal? E aí a gente vai tá vindo nessa parte aqui de trás! E aqui olha, você já vai tá conseguindo ver o item! Só clicar no ezinho pra interagir, vai aparecer aqui a opção de você comprar, você vai clicar em comprar, esperar alguns segundos carregar e pronto! Você já pegou o primeiro item! Agora ainda nesse mapa a gente consegue tá pegando outro item! Pra isso pessoal, a gente tem que desbloquear essa partezinha do mapa! Só que pra tá desbloqueando essa partezinha, a gente precisa de conseguir uma quantidade de moedas! No caso aqui, o meu tá falando que são 300 moedas! Então por tá pegando essas 300 moedas, eu preciso ficar aqui desenhando! No caso, se você vir em direção a essa vilazinha, vai ter um negócio de desenhar bem aqui! É só você chegar perto, tá interagindo aqui com ele! E ele vai colocar aqui a opção de você tá desenhando! E a única coisa que você vai fazer é fingir aqui que tá desenhando! Você pode ficar aqui, olha, desenhando e tudo mais! E esperar alguns segundos, que depois de um tempinho, começa a aparecer aqui uma quantidade de moedas que você pega! Então é só você esperar ficar farmando aqui a quantidade de moedas! Então pessoal, já consegui aqui a quantidade que eu precisava, tá? Vou colocar em Dawn e prontinho, olha, já passei na verdade! E agora eu posso tá voltando ali pra gente tá abrindo essa porta daqui! Bom pessoal, é só você chegar aqui perto, vai clicar aqui, olha, no Yes e ela vai desbloquear! Agora a gente vai ter acesso a essa nova parte que é a Europa Village! Agora pessoal, vocês vão precisar me seguir porque aquele negócio fica um pouquinho escondido! Então olha, a gente vai vir mais ou menos nessa direção pra cá, olha, você vai chegar aqui, virar nessa partezinha onde tem esses prédios, né? Não é aquele lado de lá, tá? É nessa partezinha aqui! E a gente vai seguir até o final dessa rua, né? Que inclusive é muito fofinha! E agora pessoal, o único que a gente precisa fazer é continuar seguindo essa voltinha até chegar mais ou menos aqui na partezinha do lago, tá? A gente vai passar por essas outras casinhas daqui! E agora pessoal, a gente vai vir aqui, olha, mais ou menos nessa partezinha da casa, que aqui vocês já vão conseguir ver o próximo item, olha, ele fica bem escondidinho aqui atrás! E é só clicar pra interagir, esperar alguns segundinhos pra ele tá carregando e pronto! É só você tá coletando o item e prontinho, pessoal! E aqui estão os itens, esse primeiro aqui que é o lápis colorido e esse aqui é o preto e amarelo, pessoal! O jogo se chama Drink Milk for GC, o jogo é esse daqui! Então pessoal, vamos estar primeiramente conferindo o GC clicando aqui nesse bonezinho! Aqui a gente consegue ver que tem duas faces super lindas, né? Essa daqui é muito legal, ela é tipo uma happy face só que com uns olhos de leititos! E pessoal, esse aqui tem 39 e esse aqui tá com 8 estoques, mas caso vocês queiram tentar pegando, vocês podem! Eles custam aqui uma quantidade de leite, tá vendo? Olha, 125! E pra gente pegar ele, a gente vai clicar nessa opçãozinha aqui embaixo, tá escrito leite! E vai aparecer esse leite na nossa mão, que é praticamente o meu tamanho! E pra gente conseguir o leite, é só você ficar clicando ali na tela, tá vendo que conforme eu vou clicando, vai aumentando a quantidade de leite que eu tenho? E aí o que você pode fazer? Você pode ficar aqui paradinho dentro do servidor e colocar aqueles auto-clics, que aí ele vai clicar automático e é só você esperar chegar ali na quantidade que você quer, pra tá pegando o item que você quiser, tá bom? E ainda, além disso, a gente tem a parte aqui, ó, dessa roletinha! E a cada 5 minutos você consegue uma rodada nela, onde você pode ir até 1k de leites ou até mesmo a face grátis! Olhem só, gente, que linda essa face! Eu gostei demais e combina comigo, né? Porque tá escrito milky! Olhem só a outra face! Essa daqui é como se fosse a versão dele bravo, gente! O jogo se chama O GC Don't Move! E esse jogo daqui? Então, galera, vamos primeiro com o bait, clicar aqui na parte do get o GC here! Aqui a gente consegue conferir todos os itens! Tem muitos itens, gente, sério! Olhem só, deve ter uns 20 itens! E entre eles tem muitos cabelos, muitos acessórios, olhem só esse chapéu que fofo que lançaram! Tem vários, gente, tem muitos itens bem bonitinhos! Alguns você tem que pagar Robux e tudo mais, só que tem uns que são grátis! Então todos esses daqui, ó, que tem uns que são de sportswear, significa que eles têm que pagar! Esses daqui já não precisa, pessoal! E entre esses itens, a gente tem esses itens assim, olha, que são itens de cabeça! Tem esse daqui que é muito fofo, que é outra versão desse daqui! Tem esses ursinhos super fofos! Também temos as duas faces, né, que vocês pediram bastante! E tem esses lindos cabelos, sério, gente! Olhem só quanto cabelo bonito! Olha, eu fiquei apaixonada nesse daqui! Mas, enfim, todos eles têm uma quantidade de timer, tá vendo? Olha, 3.500! Vou até colocar isso aqui pra gente ver como é que fica! Não dá pra ver direito, mas, sério, ele é muito bonito, pessoal! E pra conseguir esses timers, ou até mesmo essas vitórias iguais a esse, olha o que a gente fez, pessoal! Muito fofa, né? Você precisa estar, olha, jogando aqui o minigame por 30 minutos! Na verdade, você precisa ficar paradinho aqui no server por 30 minutos! E aqui, a cada 30 minutos, você ganha uma vitória e 20.000 pontos! E esse aqui é a quantidade de timer do server inteiro! Mas também tem o personal timer, que é quanto tempo você sozinho fica parado no mapa! E aqui você consegue conferir a pontuação que você tem! Além disso, a gente tem a roletinha, que a cada 5 minutos você consegue uma rodada! Você pode ganhar itens, também timers e tudo mais! Tem as daily, que todo dia que você entra no server você consegue estar pegando! Peguei vários timers! E, pessoal, além disso, a gente tem os pets que são bem úteis, que eles ajudam a acelerar o nosso processo! Então, pessoal, esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Um super beijo e até o próximo vídeo! E tchau, tchau!